O contrato do Soares que ele não poderia jogar em grama sintética, por ele não ter jogado contra os clubes de grama sintética em 2023, isso procede mesmo? Qual que é a verdade dessa história? Muito se fala nisso, muito se fala nisso, mas o Grêmio, sempre questionado, diz que não existe isso, só nunca mostrou o contrato, né? Nunca mostrou o contrato e quando ele foi contratado também não disse na ocasião que ele não poderia jogar em grama sintética, falou várias cláusulas do contrato, mas não falou que ele não poderia, cláusulas benéficas ao Grêmio e ao próprio Luizito Soares, mas não de que ele não poderia jogar em grama sintética. Eu pergunto para vocês, se tiver uma final de Copa do Brasil, o Grêmio e o Atlético-Barnaense, ele não vai jogar na final? Aí estão de brincadeira, né? É, não, o próprio Allianz Parque agora também, o Newton Santos, imagina. Sim, ele não jogou contra o Palmeiras, aquele fiasco do Grêmio contra o Palmeiras, tomou quatro, foi uma chinelada, um horror. Então o Soares deve estar, mas não creio que tenha cláusula, creio sim que pela sequência de jogos e por ele ter uma lesão que eu não diria crônica, mas sistemática no joelho, que de vez em quando ele tem que parar e fazer tratamento, treinar menos e tratar mais. E na grama sintética pode ser, mas eu quero crer que não exista cláusula, mas muito se fala nessa cláusula. Então, Carbajo, Bitelo, Soares e Kahneman, porque levou o vermelho no granal. O Kahneman não tem, o Kahneman jogou todos os jogos, jogou, são sete, oito rodadas, vamos para a oitava do Campeonato Brasileiro. Oitava, né? Sim. Oitava ou novo. Ele ficou dois jogos fora. Ficou um, agora mais outro por suspensão, ele tomou cartão em todos os jogos. Sendo que no último ele tomou o amarelo e depois tomou o segundo amarelo, eu o vermelho. É, o Kahneman aqui na Arena costuma fazer umas faltas boas para a gente, né? Pênalti, então assim, para a gente é triste o Kahneman não está, porque ele geralmente faz a gente ter um pênalti a nosso favor quando o Kahneman está em campo. Mas é um baita vaneiro, né? O Kahneman tem uma mania de se agarrar muito. O Kahneman tem uma mania de se agarrar muito.